Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou pintar uma tela utilizando tinta acrílica e eu quero convidar você a ficar comigo aqui para ver todo o processo. Quer saber como? Não sai daí! Olá a todos, aqui quem fala é o professor Rogério Oliveira. Sejam todos bem-vindos a mais um Momento Arte. Pois bem, hoje eu vou pintar uma tela com a tinta acrílica e eu vou pintar em homenagem a um amigo que eu vou estar presenteando com essa paisagem sertaneja que lembra bastante a paisagem do Nordeste, do pôr do sol. Então eu vou fazer essa pintura agora, eu vou utilizar a tinta acrílica. Tá bom? Então o processo da tinta acrílica é um pouco diferente do processo com a tinta à base de óleo de linhaça. Então a tinta acrílica é uma tinta que é dissolvida na própria água, tá? Não há necessidade de preparação da tela, porque eu vou usar a tinta acrílica, embora eu, por conta própria, preferi passar gesso acrílico, como já tenho demonstrado em vídeos anteriores, né? Lixei a tela para deixar a tela um pouquinho mais resistente e vou trabalhar com a tinta acrílica agora. E eu espero que vocês gostem. Vem comigo então? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL